Música Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta com esse quadro mais que especial aqui do Benção da Manhã que faz a sua passagem para as capitais dos estados brasileiros e faz aniversário. E hoje, dia 23 de março, aniversário de Florianópolis, capital de Santa Catarina, que fica ao sul do nosso Brasil, esta capital, que eu não sei se você sabe, fica em uma ilha. É a única capital brasileira que fica numa ilha. Então nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história deste lugar, algumas personalidades de Santa Catarina e, principalmente, de Florianópolis. O nome Santa Catarina, que foi dado a este estado brasileiro do sul do nosso país, foi uma homenagem que o italiano, a serviço dos espanhóis, Sebastião Caboto, deu a este espaço de terra ao passar por ali, por volta do ano de 1529. Em homenagem também à Santa Catarina de Alexandria, esta santa querida que nós temos aqui no nosso cenário, esta santa que você pode conhecer um pouco mais sobre ela, lá no nosso portal A12.com. O nome Florianópolis, da capital de Santa Catarina, nem sempre foi este. Inicialmente, Francisco Dias Velho, em 1673, nomeou a cidade como Nossa Senhora do Desferro. Depois, passados os anos, lá em 1894, o governador do estado decidiu homenagear o segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto, dando à cidade o nome de Florianópolis. Essa escolha e essa mudança dividiu opiniões. Muitos gostariam que a cidade permanecesse com o nome em homenagem à Nossa Senhora, mas, uma vez mudado, não volta atrás, este é o nome que tem a capital de Santa Catarina, Florianópolis, carinhosamente chamado por nós de Floripa. Santa Catarina é o menor estado do sul do Brasil e também o menos populoso, embora anualmente receba milhões de turistas que são atraídos a tantas festas como o Oktoberfest, a Festa do Pinhão e tantas outras. Nós que vamos reparar em todo o estado de Santa Catarina e, principalmente, na capital, Florianópolis, as influências italiana, alemã e portuguesa. São personalidades do querido estado de Santa Catarina, no sul do nosso Brasil, Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, nadador que ganhou vários campeonatos nacionais e mundiais. Também Gustavo Kirtem, o tenista famoso que marcou época e ganhou também várias premiações. E a atriz Vera Fischer, que marcou a teledramaturgia nacional. E agora vamos conhecer um pouco dos pratos típicos desta região do Brasil, deste estado querido? Minha gente, chegamos à melhor parte deste quadro, que é provar um pouco da culinária dos estados homenageados. E hoje nós vamos conhecer, então, a polenta. Polenta que é influência italiana e, é claro, a gente deu o nosso jeitinho brasileiro na polenta, que é feita à base de milho, o fubá com a água e o sal. E misturado ali, formam esta deliciosa receita, que é incrementada com a carne, com o cheiro verde, com vários temperos. Então, bora provar! Muito bom! Minha equipe está de parabéns! Já provamos a polenta, que é maravilhosa, faça aí na sua casa. A polenta lá em Minas Gerais nós chamamos de angu, mas existe uma diferença e também uma contradição aí, uma polêmica sobre o angu nosso, que não tem sal. Mas a polenta tem esse recheio em cima, o que é tradicional aí de cada parte do nosso Brasil, o que é comum, as variações. Mas olha, uma receita que vale a pena você fazer e experimentar, a polenta e vamos agora ao doce, a cuca. Chegou finalmente a hora de provar a cuca, famosa em todo o sul do nosso Brasil. Esta nossa cuca, ela é de maçã. Então ela tem essa farofinha aqui em cima, você pode observar esta farofa que é gostosa, uma farofinha doce, feita com farinha, com manteiga e também com as frutas desidratadas. E eu tenho certeza que essa cuca está uma delícia. Bora provar! Muito saborosa, porque a cuca, ela é úmida e ela tem essa farofinha em cima que dá um toque todo especial. Então você tem que provar esse prato, que vale muito a pena você conhecer. Enquanto eu termino de comer aqui a minha cuca, eu estou sabendo que aí no estúdio, os nossos apresentadores vão provar a cuca. Então, um abraço para todos os catarinenses, você que é de Florianópolis e é com vocês aí do estúdio. Eu vou terminar de comer a minha cuca aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.